Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar da CESP, CESP6, CESP3, uma empresa de energia ótima pagadora de dividendos. Vou falar tudo que roda em torno aí da empresa, tem bastante questões para a gente entender. Primeiro, para deixar todo mundo na mesma página, eu vou falar aqui que ela é uma empresa que foi privatizada e tem esse processo aí de turnaround, olha só, está realmente conseguindo elevar o EBITDA, por exemplo, se a gente for ver o lucro também, dá umas aceladas maiores, mas também tem a tendência de aumentar. Quando a gente vê o que a empresa propôs para 2020, está em linha com o que está acontecendo, ela propôs falar que não iria focar no crescimento dela e sim aí na eficiência, ou seja, diminuindo a despesa e também a produtividade, aumentando a produtividade e diminuindo as despesas e focando aí nos processos que ela tem aí contencioso, passivo e ativo. Ela tem bastante coisa aí para resolver, ela está conseguindo diminuir esse contencioso passivo, diminuindo esse risco aí, então ela está fazendo prometida, esse é um primeiro ponto. Então vamos começar aqui falando da variação do contencioso passivo, ela diminuiu aí de 11, na verdade atualizando esse valor, vira 13 bi para 10,2 bi, diminuiu em 2,9. Então mesmo aí com a atualização de GPM, ela conseguiu diminuir bem aí esse contencioso passivo. Lembrando aí que apenas 2,9 bi é possível, 1,7 é bem provável e 5,5 mais a metade aí é remoto. Eles classificam como uma chance remota de realmente acontecer essa variação aí, tá? Esse contencioso passivo aí ser debitado para eles. E vendo aí as áreas nós temos para civil olheiros, civil geral, tributário, trabalhista, ambiental, civil, pescadores. Tem um processo aí para tudo quanto é lado e no contencioso ativo aí do outro lado, ou seja, para receber, tem um processo aí que se arrasta há muitos anos aí nas três irmãos, é da concessão das três irmãos e é um valor de 4,7 bi, isso aí em 2012. Atualizando vai ser um valor bem maior aí, né? Dividido em usina, eclusas de canal e terrenos. Então dá 4,7 bi do valor da época e ela estava aí, diz a empresa, eu não posso, eu não sou do setor jurídico para contestar, eles dizem aí que estava para finalizar, mas aí houve falecimento do perito e o que deve arrastar o processo um pouco mais aí, mas a gente espera que termine isso aí. E quando a gente vê o valor contencioso ativo que ela tem para receber de 4,7 bi sem atualizar esse valor, hein? Dá maior, bem maior do que ela tem aqui para pagar, pelo menos se a gente levar em conta o possível e o provável, sem considerar o remoto. Enfim, é um case aí de complicado devido a esses trâmites aí, esses negócios jurídicos aí, que eu acho que afasta um pouco o investidor, mas o fato é que ela é uma ótima pagadora de dividendos e outra parte que ela, então assim, a gente viu lá que ela realmente focou no contencioso, está tendo sucesso e vamos ver aqui como está sendo aí a parte de custos dela. Ela conseguiu aí diminuir o custo de pessoal e de administração em 32%, diminuiu aí o serviço de terceiros, materiais, aluguéis em 28% e com isso sobrou dinheiro para ela poder comprar mais energia, comprou 11% de energia a mais, então e mesmo assim, pondo a compra de energia nas contas e tudo mais, ela deu uma redução da despesa aí de 1%, então foi bem, super bem no que ela se propôs a fazer, diminuir o contencioso, o risco contencioso aí com os processos, né? Focar nesse processo que ela quer receber, não depende tanto dela, mas ela está pelo menos dando atenção a isso e as despesas aqui, ela conseguiu melhorar bastante, tá? Então vamos continuando ver aqui a empresa, a gente vê que a receita líquida dela aumentou 22% no ano, o EBITDA aumentou 35% no ano, o fluxo de caixa está ok, ela tem aí um valor bem grande aqui em caixa, a dívida dela no curto prazo está tranquila, começa a ficar maior lá para 2028, então ela tem bastante tempo ainda e como a gente vê aqui a alavancagem dela está tranquila, aumentou a dívida, mas não aumentou a alavancagem, porque ela tem conseguido aumentar o seu EBITDA, o seu lucro, então ela está conseguindo melhorar os números dela, então com isso a dívida fica proporcionalmente até um pouquinho menor, como a gente vê aqui, a alavancagem de 1,3 para 1,2, tá? Então entrando aí na comparação de fundamentos da CESP com outras empresas do setor de energia, como a Engie, Coppel, CPF e a Lieneva, eu vou bem rapidamente aqui comparando aqui o Valuation dela, que vai levar o valoritício de Graha, né, que vai levar em conta o PL e o PVP, ela teria um potencial de valorização aí ou uma margem de segurança, melhor dizendo, né, já que o valoritício de Graha não leva em conta o crescimento das empresas, uma margem de 73,47 de segurança, perdendo apenas da Coppel aí, mas a Coppel é uma estatal e nós estamos aí novamente em um momento de altíssimo risco para as estatais, né, então ela tá barata aí, dado o PL e PVP dela. Vendo aí o valor, desculpa, vendo o dividendo, ela tem aí 7,73 de dividendo, é a melhor pagadora de dividendo aqui dentre as empresas selecionadas, um ótimo dividendo. Continuando aqui o ranking, a gente vê na dívida, ela tá com uma dívida tranquilinha aí, a melhor dívida de todas as selecionadas, um pouquinho aí apertado no curtíssimo prazo aí, no curto prazo, mas aí a gente vê a dívida dívida do total dela é tranquilíssima, dívida por EBIT de 1,37, tranquila, dívida do patrimônio, passivo por ativo, patrimônio por ativo, tudo tranquilo, aí o maior risco mesmo dela é aquelas questões lá judiciais, né. As margens, né, que é a média eficiência da empresa, a gente vê a margem EBIT dela boa, 42,39, margem muito boa, margem bruta 37,95 também, muito boa, margem líquida aí, 90,17, muito boa também, ela ficou em segunda do ranking aí, atrás da Engie, coladinha com a Engie aí, com margens muito boa. Vem daí a rentabilidade de investimento, aí ela já fica mais pra trás, né, ela tem aí o ROE negativo, o ROE, um ROE bom até, um ROE bom também, o melhor aí, das empresas, juros de ativos aí, fraco, levando ela na penúltima posição aí na rentabilidade de investimento, e aí a gente fecha aqui com o crescimento, que é mais um ponto que ela não vai bem, ela ficou em último lugar, ela não é uma empresa que cresce, pelo menos por enquanto, mas ela tá nesse processo de turnaround, ela mesma falou que não está buscando investimentos, ela tá buscando aí a eficiência, a eficiência tende a levar sim um crescimento aí interno, que nada mais é de uma outra forma de crescimento, ela vai melhorar aí os seus números, e vai crescer, então vai melhorar esse crescimento aqui, mas o que importa é a foto de agora, e na foto de agora aí ela é uma empresa que não cresce, é uma empresa que tem uma rentabilidade de investimento ruim, quando a gente compara com as demais, porém, ela está barata, é a melhor pagadora de dividendos, é a menor dívida, uma dívida super ok, e tem uma eficiência que se compara a Engie. Como falando aqui do dividendos da SESP, eles aprovaram aí para o dia 4 de abril da TACOM, de abril de 2021, você tem que ter ação para ganhar o dividendo aí no valor próximo de 2,60, vai ser um pouco menos, porque tem que tirar imposto aí da parte do JCP, tá? Mas eu já vou falar mais sobre o dividendo agora, a segunda parte ainda não tem a data TACOM definida no segundo semestre, e vamos falar aqui dos valores, tá? É 2,52 o dividendo total já descontado aí os impostos, esse aqui é o dividendo histórico da empresa, então ela está conseguindo pagar um pouco mais nesse ano aqui, e isso aí dá um dividend yield de 8,6 para a SESP 6 e 8,3 para a SESP 3, dando aí um valor teto altíssimo de 42,03, uma margem de segurança aí de 42,8 para a SESP 3, também é o mesmo valor, né? Uma margem de segurança de 38,2. Pelo valor de 35 de grau, nós já vimos lá que o potencial de crescimento é alto, né? 73,7, tá? Lembrando que o valor teto é o quê? É o dividendo previsto aqui, 2,52, dividido pela margem que você espera da empresa. Pagadores de dividendos, geralmente a gente põe por padrão aí 0,06, que é o quê? Eu espero 6% de dividendo nessa empresa aqui que eu estou investindo. Se não, eu busco talvez uma outra forma melhor aí na renda fixa ou outra forma. Esse é o método Basin, tá? É utilizado muito pelo Barsi e como a SESP tem essa questão jurídica, aí talvez a gente espere um dividendo maior, então vou comentar aqui só para título de curiosidade, a gente aumenta aqui esperando o dividendo 7%, ou seja, eu já estou acima do padrão da fórmula e ainda assim eu teria aí uma margem de segurança para a SESP3 de 18,5 e para a SESP6 de 22,4, com preço teto aí de 36,3. Números próximos aí do preço-alvo que a BTG Pactual atualizou aí para fevereiro aí com 34 de preço-alvo e 15,5 aí de potencial de upside, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Essa foi a análise, se inscreve para não perder análise desse tipo, deixa o like aí e comenta o que você acha da SESP, vale a pena o risco, não vale, é uma empresa que não tem risco, o que você acha? Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!